A mais valiosa cédula de 200 reais em circulação no comércio do dia a dia. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje irei apresentar para todos vocês A cédula de 200 reais mais procurada no mercado numismático Temos aqui uma cédula em circulação comum produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para atender a demanda do mercado nacional É uma cédula que houve muita polêmica pelo seu tamanho É o mesmo tamanho da cédula de 20 reais e por esse motivo deu muita dificuldade para aquelas pessoas que tem deficiência visual Ela teve uma tiragem que foi de 50.400.000 unidades Uma tiragem escassa Lembramos que cédulas danificam mais rápido do que moeda Então essa tiragem é uma tiragem muito pouca para ser cédula circulante E o seu valor monetário ou valor maior que existe no plano real A grande maioria das pessoas não consegue segurar essas cédulas devido o seu valor facial ser um valor bem significativo Temos aqui no seu reverso a imagem da EFIS da República O seu valor de 200 reais na posição direita e na posição esquerda da sua imagem República Federativa do Brasil 2020 o ano de fabricação No seu avesso Temos a legenda Banco Central do Brasil 200 O Lobo Guará E a legenda 200 reais na posição direita da sua imagem E aqui temos a série AA Que é a primeira série que foi produzida no total de 4 séries E temos aqui a numeração da minha cédula 667.395 unidades que essa cédula representa E essa cédula no mercado numismático Ela já tem valor diferenciado para colecionador Essa minha se encontra no estado de conservação de MBC Cédula que encontramos em circulação aqui na nossa cidade Está sendo muito difícil Mas de vez em quando aparece uma E com um bom conhecimento Você aí que nunca conseguiu essas cédulas Possa conseguir através daquelas pessoas Que movimenta muito dinheiro Irei apresentar para todos vocês O valor do catálogo atualizado 2021 E também o valor de mercado para esta cédula fantástica Temos aqui o catálogo amigo atualizado 2022 Destaque principal 200 reais Da numeração 00 E aqui temos a foto do avesso e do reverso Código 377 data 2020 Série A As chancelas são de Paulo Guedes e Roberto Neto MBC 200 reais Soberba 230 E uma flor de estampa 300 reais E aqui temos na posição esquerda da sua imagem 200 reais E aqui temos as 4 séries que foram lançadas A A, A, H, A, I e A, J A quantidade produzida da A Foi de 50 milhões E 400 mil unidades Aqui temos o valor dela no estado de conservação De flor de estampa Por ser uma cédula recente Fabricada O catálogo amigo Apresenta o seu valor Para o estado de conservação de MBC O seu valor de face Que é 200 reais Já para uma soberba 230 E uma flor de estampa 300 reais Valor diferenciado para ela No estado de conservação Flor de estampa Que são aquelas cédulas Que não entraram em circulação E tirada diretamente do banco Com o auxílio de uma luva Ou qualquer artefato Que não teve o toque da mão humana E colocado em armazenamento Para que essa cédula não se amasse Mas essa cédula Nesse estado de conservação de MBC No mercado numismático O seu valor varia De 230 Até 250 reais Assim também É para as cédulas No estado de conservação soberbo Já para a cédula No estado de conservação Flor de estampa O seu valor varia De 300 A 350 reais É uma cédula polêmica Que para colecionadores Isso faz uma grande diferença Porque muitas das pessoas Não teve o acesso E nos dias atuais É praticamente quase impossível Porque essa cédula Está circulando Em poucas quantidades E teve a felicidade Daquele que encontrou Essa cédula No começo do lançamento Ou as demais Que foram lançadas E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos for lançados Chegar em você Em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau